O nome dessa música é Choque de Realidade Receba com carinho meus ídolos Bruno e Marrone Tamo junto, Claudio Barra Obrigado, o prazer é nosso Não adianta tentar se esconder dentro de uma garrafa Não adianta beijar outras bocas, aquelas de fim de balada Não adianta rodar vinte vezes o quarteirão da minha casa Pra me vigiar E quando cê acha que tá me esquecendo, aí que apareço Eu faço você dar um pause quando tá perto de outro beijo Eu faço assim porque já te conheço Cê quer enganar quem, fingindo que tá bem Cê tá a cara da derrota, maquiando saudade A bebida te deu mais um choque de realidade Você perdeu um amor de verdade Cê quer enganar quem, fingindo que tá bem Cê tá a cara da derrota, maquiando saudade A bebida te deu mais um choque de realidade Você perdeu um amor de verdade E quando cê acha que tá me esquecendo, aí que apareço Eu faço você dar um pause quando tá perto de outro beijo Eu faço assim porque já te conheço Cê quer enganar quem, fingindo que tá bem Cê tá a cara da derrota, maquiando saudade A bebida te deu mais um choque de realidade Você perdeu um amor de verdade Cê quer enganar quem, fingindo que tá bem Cê tá a cara da derrota, maquiando saudade A bebida te deu mais um choque de realidade Você perdeu um amor de verdade Cê quer enganar quem, fingindo que tá bem Cê tá a cara da derrota, maquiando saudade A bebida te deu mais um choque de realidade Você perdeu um amor de verdade Bruno e Marrone Obrigado, gente Sucesso Obrigado, meu irmão